O que é isso? O que é isso? que dia com ele vai morrer a saudade de você sabia sabia ela não sabia ela não sabe tá sabendo é abençoada coisa linda gente olha essa cena vitória uma moça já segurando o lucro e savinha aqui só com orgulho super orgulhosa olha aí ela já tá craque né porque temos o que um rapaz aqui já que ela segurou muito faz carinho na perna dele tem dois bebês Henrique faz carinho na perna dele tipo se ele ficar igual o Henrique ele não acha que a gente pode ensinar os dois pra brincar juntos ótima ótima ideia só se ele quer ser igual o Henrique né é é porque ele ainda é pequeno muito pequenininho e fala aí o pai é ele tá quieto chorou com você não limpa a babinha dele que eu te ensinei já bem delicada e tal o que está soltando o pulo um pulinho na loja gente olha baby vi segurando meu baby olha o tempo como foi vi pronto nem coisa tá bom ele é pesado meu Deus que carinho como é que faz fala aí na raiva não é que agora é que ela era pequenininha agora então já sabe que se tiver outro já temos né tá super tranquilo viu faz tempo que ele tá aqui Flavia eu falei Flavia grava aqui porque se ele dormir aí pronto aí Flavinha não deixa ele tá rindo Flavinha pra você ele é uma simpatia ele é uma simpatia que é só ela é tão bonitinha eu quero comer ó mas não consigo largar largar né é você mesmo que tá se lambuzando aí tá gostoso esse brinquedo tá giki 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 fala assim meu bebê fala meu neném cadê o dente o dente assim vai ser teu dente que linda olha como ele é lindo não deixa eu sair daqui pelo amor de deus pelo amor de deus deixa eu me distanciar peraí rodrigo oi gente tudo bom mamãe tá doida misturando vários vlogs em um só vão entender ao longo do tempo mas tem vários dias aí picotados e aí vocês vão assistindo vai tá tudo certo né é então agora a gente vai ver o drone em ação né luca estamos aguarda eita não ai meu deus do céu ai meu deus do céu vai pra lá gente eu tô com medo juro eu vou pra lá vamos pra lá luca ai meu deus vamos pra lá vamos pra lá luca a gente tem que sair daqui ele tá se realizando certeza olha aqui é muito massa dois vezes dois vezes ei rodrigo sai para de gracinha sai rodrigo eu vou passar deixa eu passar é sério é porque eu tenho medo gente sei lá descontrolar e bater na gente por isso que eu tô com o luca aqui né luca a gente tá correndo tá bem uma distância bem ótima é ah então tá vai nessa tem sensor que não deixa eu chegar perto doido é quem confia eu tava chovendo né a gente não veio na chuva obviamente agora que parou tá um friozinho assim agradável tô toda descabelada tava trabalhando e o Rodrigo está aqui para arrasar nas imagens né luca agora agora que ele já tá sabendo aí eu vou ficar aqui com o luca perto da quadra né luca para a gente ficar seguro enquanto o Rodrigo manobra ali e quer que você acha acha que vai ser um arraso vamos ver né luca tá sério o avião o avião ele olha no avião e gente que meu cabelinho tá crescendo gente tá crescendo né agora a gente tá aguardando ali o voo do drone já tem uma pista ali para o drone ele vai pousar e vai me matar né luca a gente tá esperando é que nada aconteceu ainda é é sério é sério tá rindo né olha o drone gente estão vendo o drone ali meu deus Rodrigo vai nessa viça eu tô bem aqui eu tô mas não pera aí vou tentar tentar no modo seguro luca ai não Rodrigo vai para lá sai não confio não não sai sério eu não quero Deus eu tenho medo de ter que sertown é masculino? goed, eu quero gravar aqui uuu que é isso que isso estou mostrado olha onde ele está aqui ó привет Olá tudo bom? Oi嗚 as joelhas Onde é ele onde? 然后 o drums eu былиary eu fui onde você eu fui eu fui perto eu fui perto eu fui perto Tá bom tchau! Gente, eu enlouquecendo! Ele tá rindo, gente, Deus me livre, eu sou muito medrosa, porque eu tenho medo, sei lá, desse drone despencar na minha cabeça, né, Luca? Ai, mas foi legal a experiência, só não sei como ficou a cena, vocês acompanharão aí. Tchau, tchau!